Carta de Judas Eu, Judas, sou escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevendo aos amados de Deus o Pai, chamados e salvos por Jesus Cristo. Fiquem tranquilos que tudo vai dar certo. Descansem, pois tudo vai ficar bem. Abram o coração, pois o amor está a caminho. Prezados amigos, minha prioridade foi escrever a vocês sobre a vida de salvação que temos em comum. Preciso escrever insistindo, implorando, para que vocês lutem de todo o coração pela fé que nos foi confiada como um dom a ser guardado e cultivado. O que ocorre é que alguns indivíduos se infiltraram em nossas comunidades. As Escrituras nos advertiram que isso aconteceria. Eles têm aparência de espiritualidade, mas não passam de canalhas sem escrúpulos. O objetivo deles é substituir a graça pura do nosso Deus por pura libertinagem, afastando-se de Jesus Cristo, nosso único Mestre. Estou sendo o mais claro que posso, ainda que alguns de vocês conheçam o assunto e não precisem de mais informação. Aqui está um resumo. O Senhor salvou um povo da escravidão da terra do Egito, mas depois destruiu os que não tinham fé. E vocês conhecem o relato dos anjos que não se mantiveram fiéis à sua posição e agiram para praticar o mal. Agora eles estão acorrentados e encarcerados num abismo de trevas até o grande dia do juízo. Sodoma e Gomorra, que se degradaram sexualmente de modo antinatural e foram destruídas com as cidades vizinhas semelhantes, são outro exemplo. Queimando continuamente e sem se consumir, elas são uma advertência permanente. Este é exatamente o perfil desses infiltrados. Sexo degradante, desprezo à lei e aos legisladores, ridicularização do que é sagrado. Ao contrário deles, o arcanjo Miguel, que foi a lona com o diabo por causa do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir maldições no mesmo nível do diabo. Ele simplesmente disse, Deus tratará de você. Mas essas pessoas desprezam qualquer coisa que não entendem e por fazerem o que querem, agindo por instinto animal, serão responsáveis pela própria destruição. Coitados, eles seguem o caminho de Caim. Eles se afundam no erro de Balaão por cobiça. Serão destruídos como na rebelião de Coréia. Quando vocês cultuam e comem juntos, eles são tumores que enfeiam suas festas de comunhão. Eles vão denegrir a imagem de vocês, pois sem escrúpulos se embriagam e roubam tudo o que estiver à vista. Eles são nuvens de fumaça empurradas pelo vento. Árvores no outono que não têm nem folhas nem frutos, duplamente mortas, secas desde a raiz. Ondas de um mar bravo que não deixam nada na praia, a não ser a espuma de sua vergonha. Estrelas perdidas no espaço sideral, a caminho de um buraco negro. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a respeito deles. Olhem, o Senhor vem com milhares dos santos anjos para julgar a todos, sentenciando cada um por todo o ato de sacrilégio e palavra arrogante que decorre de sua religião corrompida. Eles são resmungões, murmuradores e incontroláveis. Gostam de contar vantagens, cheios de bajulação e interesse. Mas lembrem-se, caros amigos, que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo nos avisaram que isto iria acontecer. Nos últimos dias, haverá pessoas que não levarão nada a sério, tratarão tudo com desprezo e criarão uma religião para atender aos próprios caprichos e desejos. São esses os que dividem igrejas, pensando apenas em si mesmos. São egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. Mas vocês, caros amigos, edifiquem-se cuidadosamente nesta fé santíssima, orando no Espírito Santo, permanecendo no centro do amor de Deus, mantendo os braços abertos, aguardando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vida de verdade que permanece para sempre. Tenham paciência com os que vacilam na fé. Busquem os que tomam o caminho errado. Tenham pena dos pecadores, mas não peguem leve com o pecado. Não se esqueçam de que o pecado produz o mau cheiro insuportável que chega até os céus. e aquele que é poderoso para protegê-los com sua presença gloriosa, ao nosso Deus, nosso único Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sejam a glória, a majestade, o poder e o domínio, antes de todas as eras, agora e até o fim dos tempos. Amém.